Fala, feras! Olha o André Rodrigues das Feras Esporte bombando mais uma vez aqui no seu Esmeraldino.com e hoje, sexta-feira, recheada de entrevistas do Goiás e vamos trazer parte da coletiva realizada com o volante Felipe Bastos inicialmente ele falando ao Esmeraldino.com sobre as saídas do Paulo Altuori e o técnico Bruno Pivete do Verdão. É inevitável, a gente sabe que vai tocar nesse assunto, eu acho que sim, pegou todos de surpresa, mas a diretoria e eles já tinham conversado entre a diretoria e eles e acabou comunicando a gente ontem. Entre o grupo de jogadores e o Pivete não existia nada, muito pelo contrário, tanto que a gente fez tudo o que foi planejado, a gente classificou para as finais do estadual, e classificamos para a Copa do Brasil. A gente sabe que é difícil, né? O futebol tem algumas coisas que nos pregam surpresas e a gente espera que isso não nos afete e não vai afetar a gente também para a final. A gente deseja boa sorte para o Paulo, a gente deseja boa sorte para o Bruno, para a comissão, para o Gabriel também, que estava aqui com o Bruno, auxiliar dele. E a gente deseja tudo de bom para eles, porque eles acrescentaram muito para a gente, foram pessoas que, apesar do curto tempo, eu aprendi muito e eu desejo muita sorte na vida deles. Também nessa coletiva, Felipe Bastos elogiou e muito o técnico Glauber Ramos. Boa tarde, André. Eu acho que o Glauber está preparadíssimo, ele já demonstrou isso nas vezes que assumiu o time e sempre em momentos difíceis ele deu resposta. É um cara preparado, é um cara estudado, é um cara que conhece o clube também. Eu acho muito importante conhecer o clube, conhecer como o clube anda, conhecer como o clube trabalha e como gosta de trabalhar. E o Glauber conhece bem, conhece os jogadores que estão aqui e os jogadores que chegaram. Então, é um cara que a gente tem no nosso dia a dia e é um cara super estudioso e que está sempre evoluindo. Eu acho que o futebol brasileiro sempre muda de treinador. A gente perde o pivete hoje, mas a gente ganha um cara com muito estudo, um cara muito inteligente, que a gente vai abraçar como a gente sempre abraçou ele. A gente sabe que na Série B foram seis jogos que ele assumiu e a gente terminou a Série B subindo para a Série A e foi o trabalho que ele fez. Então, a gente tem total confiança no trabalho dele, a gente sabe o quanto que ele pode produzir, ele já produziu. Então, é um cara que já conhece, é um cara que veio para... Veio não, né? Ele já está aqui, eu que vim para somar junto com ele. Ele é um cara importante para a gente, um cara importante para o nosso desenvolvimento. Está sempre conversando ali com a gente, seja ele sendo auxiliar, seja ele sendo o treinador principal. Então, eu acho que ele está pronto, sim, para assumir. Eu acho que ele tem que assumir, se ele quer seguir essa carreira também, tem que assumir essa responsabilidade que ele já sabe que é grande e ele está preparadíssimo para assumir. E para encerrar, Felipe Bastos responde, se a derrota para o Iporá pode, de alguma forma, atrapalhar o Goiás nesse jogo de amanhã contra o Atlético? Não, não é um problema para a gente. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo contra o Iporá, mas aí são vários fatores que fizeram isso. Lembrando a vocês que a gente joga a Copa do Brasil quinta-feira, nove e meia, e depois o primeiro jogo do Iporá, da semifinal, a gente não tem nem 66 horas, que é lei, e a gente não tem 66 horas de recuperação, com uma viagem, com um desgaste muito grande, que o jogo da Copa do Brasil foi um desgaste muito grande. A gente, com uma viagem que vocês sabem que é muito longa, e a gente foi no dia, a gente sabe que a gente ficou cansado. Eu, particularmente, eu iniciei o jogo do Iporá cansado, por não conseguir recuperar do jogo do Criciúma, e logo depois a gente vem jogar um jogo também de suma importância diante do nosso torcedor, na nossa casa, é lógico, com uma vantagem grande que a gente tinha de 2 a 0, mas sabendo que a equipe do Iporá ia se jogar como se jogou, a gente tem consciência que a gente poderia ter feito um melhor jogo, mas tem vários fatores com que a gente não fez um bom jogo. E por isso que a gente pediu para concentrar dois dias antes, logo depois do jogo a gente se reuniu ali, e a gente pediu para a diretoria para a gente concentrar dois dias antes, porque a gente sabe que a nossa recuperação, a nossa alimentação, ela é muito melhor na concentração, e a nossa concentração, com certeza, ela tem que estar voltada para o jogo. A gente sabe o que aconteceu ontem, a saída do Paulo e a saída do Bruno. Como eu falei, pegou a gente de surpresa, mas a gente tem que estar preparado para todos os tipos de situações. A gente sabe que a gente joga num grande clube, a pressão ela sempre existe, e a gente vai enfrentar uma grande equipe, mas a gente está preparado, cara. E a gente vinha de sequência de vitórias, vinha de sequência de jogos bons, então a gente está descansadinho, a gente precisa estar bem concentrado nessa partida. Quem sabe que é o primeiro tempo de 180 minutos, e depois a gente precisa trazer um bom resultado para a nossa casa, e assim fazer valer o nosso mando de campo. Eu sou Goiás, esporte e clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar, até o peito me doer, até perder a voz.